Oi pessoal, tudo bom? Oi família, sejam bem-vindos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu não vou editar nada, mas eu quero pedir um favor para você aqui. Não vou pedir like, não vou pedir inscrição, não vou pedir nada. Queria pedir que tu pudesse doar dois minutinhos do teu dia, quando acabar esse vídeo aqui pela minha mãe. Ontem eu cheguei da igreja e eu fui avisado pelo porteiro, aqui do lugar onde eu moro, e ele falou que a minha mãe tinha sido internada, foi para o hospital. Hoje de manhã, lá por 11 horas da manhã, fui visitar a minha mãe e conversando com o médico, o médico disse que a minha mãe estava com AVC. Eles abriram a cabeça da minha mãe, porque estava com muito sangramento, e aí viram que a minha mãe tinha um tumor também. Então é um caso bem delicado, minha mãe é uma pessoa muito importante para mim, eu já fiz alguns vídeos aqui falando de mim, vocês já viram isso. Mas a minha mãe me cuidou muito, gente, quando tinha fraturas, quando tinha essas questões. Eu queria pedir aqui, eu tenho 172 mil inscritos, queria pedir que cada um de vocês pudesse fazer uma oração pela minha mãe. Cara, dois minutinhos do teu dia, três, acabar o vídeo aqui tu faz. Queria fazer uma corrente de oração pela minha mãe. É um caso que é bem delicado, amanhã, de tarde, o médico vai dar uma devolutiva sobre o caso dela. Pode ser que ela parta, mas eu creio em Deus. E para Deus tudo é possível, né? E nesse momento eu estou bem abalado, bem mal. E eu tenho um canal, e vocês fazem parte da minha vida. E eu queria pedir para você, que você fizesse uma oração pela minha mãe. Assim que eu tiver mais informações, eu vou fazer outro vídeo aqui. Mas eu queria pedir que, por favor, você pudesse fazer uma oração pela minha mãe, pedindo a Deus, para que Deus cure, e para que Deus venha fazer a vontade dele na vida dela. Esse foi o vídeo de hoje. Queria muito que tu tenha assistido esse vídeo até o final. Não tem reiso hoje, é um vídeo bem mais sério, é um vídeo de pedido de ajuda para você. Obrigado, família. Espero poder contar com cada um de vocês. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.